Música 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 vos direi, isso é uma questão. É isso. Por isso, os quais virei? É um problema. é um problema que ele vai diminuir. Isto, fica em um braço, tem um braço, tem um braço. Então, isso vai diminuir a sua própria coisa. Seja uma coisa que ele 67, mas o que ele vai chegando agora. Seja uma coisa que ele não vai grave. Seja uma coisa que ele não fazemos de ter cominciação. Seja uma coisa que ele não fazemos. E aí 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 E aí